O que mais me dói nesse tempo de coronavírus, não é nem o vírus, eu não tenho medo de vírus, não. O que mais me dói é um filho não chegar na sua casa com medo de pegar o coronavírus. Você se sente um lixo, um cocô, quando isso passar, vou mostrar isso para eles. Está toda a família juntos, mãe e filho juntos, eu estou aqui, ninguém chega perto de mim. Eu estou me sentindo o próprio vírus, um cocô. Poxa vida, o filho dizer que a mamãe ia abandonar, isso não é certo. O vírus está na cabeça de cada um, pelo amor de Deus, o que é isso? Concordo com isso, não.